Boa noite. Autoridade presente, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega de medalha tiradente ao senhor Vitor Barbosa Placeiro, primeiro sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que o conduza até a mesa de honra. Gostaria também de convidar a compor a mesa de honra, o chefe de gabinete, o nosso chefe de gabinete, doutor Alírio Motibuni. Gostaria de chamar também, uma honra para mim, meu pai, Jair Tomendes. Gostaria de convidar também a esposa, primeira-dama do nosso emmanageado, doutora Flávia Bastos. E o capitão do Corpo de Bombeiros, Giannini Vieira. Deve ser meu parente, hein? Tem Vieira, deve ser primo. Também gostaria de convidar o comandante do destacamento de São João de Miniti, capitão Costa. Obrigado. 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 Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigado. 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 O Filho e Pirancas Marges Plácidas Um povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos e os campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda data, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os dentas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte De ter a dorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mães gentil Pátria amada, Brasil Aisia amada, Brasil Aisia amada, Brasil Legenda Adriana Zanotto Gostaria de saudar a presença de algumas pessoas muito importantes para o homenageado que se fazem presente aqui hoje, dentre elas a mãe do homenageado, Anneli Barbosa, muito obrigado, cunhado do homenageado, Paulo Henrique, a irmã do homenageado, Dilcemar Espena, a filha do homenageado, Geisilene Bastos, até a sogra do homenageado, olha que coisa maravilhosa, dona Janete Bastos, e dizem que a gente tem preconceito com sogra, né? Segunda mãe, né? A prima do homenageado, a Caciele Cardoso, o primo do homenageado, o Alexandre Cardoso, a filha do homenageado, a Geisilene Bastos, o filho do homenageado, o Lucas Bastos, o suplente de vereador, o suplente de vereador Carlos Henrique Heróis, o suplente de vereador Vivim Lilinho, tem tantos amigos aqui hoje presentes, autoridades, candidatos, lá da nossa cidade, São João de Miriti, agradeço a presença de todos, vou devagarinho falando o nome de todos, nosso querido amigo e irmão, que foi o grande elo dessa amizade, seu Valdeque, meu muito obrigado, o senhor ter me dado a oportunidade de conhecer um ser humano maravilhoso como nosso querido Vitor Hugo. Então, obrigado, meu irmão, a dona Silvana, sua esposa também. Quero agradecer a presença da minha esposa, Andréia, e em nome dela eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, meu muito obrigado pelo carinho, por vocês estarem aqui me prestigiando e prestigiando esse querido amigo e irmão. Eu vou ler aqui alguma coisa sobre o Vitor, mas, logicamente, tudo que eu ler aqui não é o suficiente para expressar o que o Vitor Hugo é, não só para suas famílias, como para a sociedade. Senhoras e senhores presentes, demais membros dessa mesa, hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vive um momento importante, pois estará sendo homenageado nesta egressa Casa de Leis o senhor Vitor Hugo Barbosa de Macedo, primeiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Espero, em poucas palavras, retratar com muito orgulho o respeito e a admiração que tenho a todos aqueles que dignificam com empenho e dedicação a farda do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. É o caso do nosso homenageado, que é, sem dúvida nenhuma, merecedor, em conteste, dessa maior honraria do Parlamento Fluminense. Nascido no Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1975, filho de José Ribamar Rodrigues Macedo, em memória, e Nelly Barbosa de Macedo, meritiense de coração, onde vive desde a infância o primeiro sargento de Corpo de Bombeiro Vitor Hugo Macedo, é o militar honrado que, por 24 horas, veste com muito orgulho a farda do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. E não só veste, mas verdadeiramente manifesta a sua conduta diária os atributos inerentes à briosa instituição a qual representa. Amigo de todos, dentro da corporação, sempre atuou com elevado cortesia e respeito aos seus colegas de farda. Casado com Flávia Baixo da Silva Macedo e pai de três filhos, fora da corporação e do seu seio familiar, o primeiro sargento, Vitor Hugo Barbosa Macedo, sempre esteve disponível a quem precisasse de ajuda, principalmente dos mais necessitados, não importa o dia ou a hora. Senhoras e senhores, os profissionais do Corpo de Bombeiro sempre afirmam que o trabalho que realizam é gratificante. Contudo, quero dizer a todos vocês que nós é que somos gratos pelas milhares de vidas salvas a cada ano em nosso Estado. Essa segurança nos é garantida graças à coragem, organização, preparo e disciplina dos profissionais como o primeiro sargento Vitor Hugo Barbosa de Macedo, cujo fronte de batalha configura-se a toda hora e em todos os dias. Nesse sentido, na defesa em gransegente dos valores morais e dos princípios que regem a instituição Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro sargento Vitor Hugo Barbosa de Macedo tem se destacado, não só pelo brilhante trabalho realizado à frente da instituição, mas, acima de tudo, pelo amor ao próximo. Assim, senhoras e senhores, essa singela homenagem não retrata fielmente o denodo e a seriedade com que o homenageado desempenha suas atribuições. Todavia, é uma forma de reafirmar e reiterar o meu reconhecimento a todos aqueles que honram a farda do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, inclusive renunciando o tempo com sua família, com o propósito de defender a sociedade e, em especial, a população da cidade de São João de Meriti. Portanto, esta homenagem que estamos conferindo ao primeiro sargento Vitor Hugo Barbosa de Macedo é um reconhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro faz não só ao senhor, mas a todos que caminharam e continuam encaminhando pelo desenvolvimento e pela segurança do nosso Estado. Assim sendo, por tudo que foi exposto nessa sessão solene, é que tenho o orgulho de conferir em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a medalha Tiradente maior honraria do Parlamento Fluminense ao primeiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Vitor Hugo Barbosa e Macedo. Eu, Vitor, eu te conheci, como já falei através do meu amigo, meu irmão Valdeck, que é o nosso paizão, e não é você que tem a honra de ter a minha amizade. Eu é que tenho a honra de ter a sua amizade e da sua família. Porque amigos, amigos, tem muita gente que faz, principalmente na política, a gente pode encontrar nos dedos. E você é uma das pessoas que eu conto nos meus dedos, como amigo de verdade. Amigo que está junto não só por circunstância, mas por entender que a gente está no caminho certo, por entender que nós juntos podemos fazer uma sociedade melhor. e isso tem para mim grande relevância. Eu sou grato por você ser o homem que você é, independente da função que você exerce muito bem no corpo de bombeiro, mas pelo homem como você é, o pai que você é, o esposo que você é para essa família. Então, isso é tudo o que está acontecendo aqui hoje, você está fazendo por merecer. Então, o que nós estamos fazendo, todas as pessoas que estão aqui hoje, estão fazendo justiça por você ser o ser humano que você é. Então, meu amigo, estamos todos aqui muito felizes reconhecendo o seu valor, o seu merecimento. Parabéns pela sua medalha, seu reconhecimento da Assembleia Legislativa à sua pessoa, ao ser humano que o Vitor Hugo é. Muito obrigado, eu tenho certeza que estão todos muito agradecidos. para o Vitor Hugo. Eu quero passar a palavra ao meu amigo, meu irmão e chefe de gabinete, a Lírio Moutemune, para dar uma palavra ao nosso querido homenageado. Boa noite. primeiro quero agradecer demais a minha presença aqui contigo do teu lado aqui, Vitor Hugo. A gente se sente muito honrado, muito feliz, e o nosso deputado foi bem objetivo quando fala que não é ele que está homenageando o Vitor Hugo, é ele que está nos homenageando com a sua amizade. Isso é muito sincero e honesto, Vitor Hugo. E eu queria ser breve aqui, porque a gente está numa solenidade e sabe que os discursos às vezes são longos e caminham por tempos indeterminados. Eu queria te parabenizar pela sua família, queria especialmente, Vitor Hugo, além da sua esposa, sua sogra, estarem aqui presentes, queria homenagear os seus três filhos. Eu honro muito a minha família e queria falar para vocês que eu admiro muito vocês, a família toda, vejo vocês sempre unidos e que vocês sigam o exemplo do seu pai. Essa conduta, essa missão que ele hoje exerce no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro com muita honradez. Parabéns, Vitor Hugo. Muito obrigado. Queria também passar a palavra ao meu querido e amado pai para dar uma palavra também ao nosso homenageado. Boa noite às autoridades aqui presentes, ao homenageado, à sua família e a todo o contexto do nosso público. Eu gostaria de me dirigir ao seguinte, dizendo que a humildade é que faz o homem ser grande. e é exatamente isso que eu consigo ver em você. Te parabenizo de coração, porque é exatamente com essa simplicidade, porque esse ato aqui não é um ato qualquer. Não, poucas pessoas chegam aqui, mas você chegou aqui por merecimento. e eu fico grandemente gratificado quando você disse lá no Instituto que gostaria que eu estivesse aqui. Com o maior prazer. Eu rogo a Deus que ele lhe dê muita saúde e muitos anos de vida, abençoando você e a sua família. O Léo sempre disse desde o princípio, desde que ele entrou na política, que o Léo diz que sozinho não se chega a lugar nenhum. Eu sei que você tem o respaldo da família, que Deus possa abençoar você e a sua família. Parabéns de verdade. Tudo de bom. Obrigado, pai. Gostaria de passar a palavra também para a primeira dama, esposa do nosso homenageado, a doutora Flávia Bastos. Boa noite a todos. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a Deus por todos os benefícios, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido e dizer que estou muito grata pela presença de todos. Nossa mesa aqui também, agradecer a nossa mesa, agradecer ao nosso ilustre também, deputado Léo Vieira, sua família, a presença de todos aqui e é com grande felicidade que estou aqui homenageando aqui o meu esposo e acho que melhor do que ninguém para relatar realmente, porque o sargento Vitor Hugo todos conhecem, o cara legal, ele é muito realmente legal, a pessoa bacana, amigo, amigo verdadeiro, amigo de todas as horas, ele é transparente, ele realmente é o que ele transpara-se ser, é isso mesmo que ele é, um amigo de todas as horas, tiver que se esforçar, deixar de fazer o que tem que fazer para poder ajudar outra pessoa, o que for, ele é essa pessoa maravilhosa. E quantas pessoas, quantos maridos esposos e esposos se contam aqui no plenário, assim como eu, eu vejo, assim como todo chefe de família, todo pai de família, todo esposo, todo marido, eu vejo também assim a semelhança com o pastor, porque ele figura bem, ele representa para mim o pastor da nossa família, nós temos Deus, o pastor dos pastores, mas todo esposo, todo marido, ele representa ser o pastor da sua família, por quê? Porque ele tem realmente o quê? Ele tem uma responsabilidade na sua mão, que é pastorar o quê? O seu pequeno rebanho, que é a sua família. Então, todo esposo, todo marido que se encontra aqui, você tem essa semelhança com o pastor, e você tem essa responsabilidade de pastorear bem, o quê? A sua família. E isso ele faz com certeza com louvor, e eu sou grata a Deus por isso, eu agradeço a Deus todos os dias e dizer para o meu marido, o meu esposo, está aqui do lado, que você é merecedor de todas as coisas, de tudo o que está acontecendo aqui. Você é merecedor e merecedor disso tudo. E que Deus te abençoe grandemente, e que grandes coisas ainda estão por vir na sua vida, que apenas seja o começo. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, um grande esposo, um grande pai, um grande marido, um grande filho, um grande também amigo de todos. Esse é o Vitor Hugo. Te amo. O amor está no ar. Boa, doutora. Queria, gostaria também de passar a palavra ao nosso capitão bombeiro, nosso querido Costa, também para poder falar o nosso homenageado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do sargento Vitor Hugo, deputado Léo Vieira. Me sinto honrado aqui. Gostaria de agradecer, fico muito feliz em ter um militar tão prestativo, tão educado, tão refinado, a somar no quartel de São João de Miritia. O quartel que atende a cidade de São João de Miritia como um todo, que todos os militares têm total dedicação ao cidadão de São João de Miritia. Meus parabéns, sargento Vitor Hugo. Merece muito essa medalha. Mais de 20 anos prestados ao corpo de bombeiros, aos cidadãos de São João de Miritia. Só me traz alegria. É um excelente militar, um excelente amigo, companheiro. Meus parabéns, Vitor Hugo, você merece mesmo. Também gostaria de passar a palavra para uma saudação ao nosso homenageado, o capitão bombeiro, que eu não sei se é meu primo, mas é a Janine Vieira. Boa noite a todos. Em nome do deputado Léo Vieira, cumprimento todos os presentes e minhas continências, em nome do sargento Vitor Hugo, os irmãos de farda presentes e demais militares. Pois bem, senhores, o que falar do sargento Vitor Hugo? Dentro da caserna, é um militar extremamente polivalente, exerce com maestria as diversas atividades em que ele pode se adequar, conduz muito bem o ambiente de trabalho. Também, Vitor Hugo, gostaria de externar a admiração que eu sinto por você, além de conduzir com maestria dentro da caserna, como você lidar com a sua família nas mídias sociais, como você trabalha ali com maestria, com muita sagacidade ali, a sociedade de São João de Meriti, com muita admiração mesmo que eu trago aqui e externo aqui a todos os presentes. eu estou representando aqui o quartel de Duques de Caxias, o 14º grupamento, representando pelo Tenente Coronel Montella, e com muita honra estar presente aqui, receber o convite do nosso homenageado, sargento Vitor Hugo. Muito obrigado, Vitor Hugo, pelo convite. eu gosto muito de trabalhar com você, só elogios realmente, dentro da corporação, parece que você está entrando ontem, entendeu? Entrou ontem, e já tem 20 anos, parece que é um soldado, com muito garbo, conduzindo as atividades dentro do quartel de São João de Meriti. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Parabéns, Vitor Hugo. Quero também agradecer a presença, querido amigo e irmão, pastor Gerson, muito obrigado, futuro vereador de São João de Meriti. Também o querido amigo e irmão, Marabu do Dique, querido irmãozão, meu amigo Messias do Noia, obrigado, futuro vereador, queridos amigos Luiz do Chope, querido amigo Paulo da Farmácia, obrigado pela presença de vocês. E chega uma hora que a gente precisa fazer um momento, esse momento tão importante, passamos para o momento da solenidade de entrega de medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa casa legislativa ao senhor, Vitor Hugo Barbosa de Macedo, primeiro sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 E agora eu convido a esse querido amigo e irmão, grande homenageado, para fazer uso da palavra, uso da tribuna, para se dirigir e saudar seus amigos e sua família que estão aqui hoje presentes e prestigiando. Irmão, fique à vontade. Obrigado. 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 Se eu disser que eu não estou nervoso, eu estou mentindo. Mas, vamos lá. Toda honra, toda glória, todo louvor. Eu agradeço a Deus, primeiro lugar, por estar aqui sendo homenageado por esse amigo, esse irmão chamado deputado estadual Léo Vieira. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Ele derrame sempre bênçãos sobre a tua vida, Léo. E, desde que, na verdade, a gente se conheceu através, né, do Valdeque, eu digo para você, Valdeque, também, obrigado pela tua amizade, Valdeque, tá bom? Você mora aqui no meu coração também. E digo para você, assim, que o Léo, ele é um incansável, é uma pessoa que, ele luta por um, por uma cidade melhor, ele luta para fazer a diferença em tudo que ele está propondo, né, por uma cidade melhor. E eu vejo, eu falo para ele assim, você não cansa? Falei isso hoje lá em cima para ele. Falei, você não cansa não um pouco, não descanso um pouco? Ele falou, eu não posso. Eu não posso parar. Então, assim, é um exemplo, né, de deputado, de pai, de amigo, e quantas pessoas rodeiam hoje o Léo, assim, porque vê em você, Léo, uma pessoa, assim, que quer o melhor para a nossa cidade. Hoje você está aqui como deputado estadual, olhando para o Rio de Janeiro, mas uma atenção especial pelo nosso município de São João de Meriti. E, assim, nas minhas orações, eu peço a Deus que Deus, ele possa realizar o teu sonho, o desejo do teu coração, que Deus, ele possa realmente realizar, que é transformar São João de Meriti, que é mudar aquela cidade para melhor, que Deus coloque as pessoas certas no teu caminho, que Deus possa mudar mesmo para que você possa alcançar o teu objetivo. Então, hoje eu estou aqui agradecendo primeiramente a Deus, agradecer ao Léo, toda a minha família que está aqui, obrigado por todos vocês, meus filhos, minha irmã, meu cunhado, meus amigos, se eu esquecer de alguém, me perdoa, porque a gente fica nervoso aqui em cima, e aí a gente acaba, possa que a gente esqueça de alguém aqui, mas agradecer a presença aqui do meu comandante, do capitão Janine, da minha esposa, que eu amo muito, que está ali, doutora Flávia Basto, entendeu? Seu Mendes, Alírio, obrigado, Alírio, entendeu? Obrigado por tua presença, e assim, é muita gratidão, agradeço a Deus mesmo, que assim, Deus, ele tem feito grandes coisas na minha vida, eu agradeço a Deus a cada dia, por tudo quanto ele tem feito, por tudo que ele ainda tem para fazer. Então, até aqui, o senhor tem me ajudado, tem me sustentado, e eu vou continuar, porque é como o sargento do Corpo de Bombeiros, recebendo essa medalha, a maior honraria que um militar, ele possa receber, uma pessoa possa receber do Estado, a gente fica muito grato, Léo, muito grato mesmo, assim, porque é uma honra, receber essa honraria. E sempre trabalhei, de todo o meu coração, sempre fiz vários tipos de socorro, no Corpo de Bombeiros, e assim, ali a gente vai passando por experiências na vida, que todos aí já viram na televisão, acho que vocês já assistiram, desabamento de Petrópolis, Angra dos Reis, então, quantos acidentes, quantas, quantas tragédias, quantos incêndios, quantas colisões de veículos, então, tudo isso, na verdade, participando de cada socorro, vários amigos que estão aqui presentes, eu agradeço, são bombeiros, participaram junto comigo, e assim, eu sou muito grato, eu sou muito feliz, por ser bombeiro. Então, é uma profissão, assim, que eu tenho certeza que 95, se não me falho, a memória da população, apoia o Corpo de Bombeiro, é grato por existir o Corpo de Bombeiro, então, assim, isso é muito gratificante. Então, acho que, a cada dia a mais, a gente, na pessoa do nosso governador, Cláudio Castro, né, que tem feito, assim, a gente viu a transformação, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, Leandro Monteiro, tem feito, assim, um excelente trabalho, à frente da corporação, e a gente viu a mudança. Eu entrei em 1998, nossas viaturas eram precárias, Léo, o Corpo de Bombeiro era muito precário, e, assim, muita coisa mudou. Hoje, nossa alimentação é de primeira, hoje, as viaturas são todas, né, temos viaturas automáticas, viaturas de incêndio automática, e, assim, é muito gratificante saber que a população, ela é bem servida pelo Corpo de Bombeiro. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, por terem tirado um tempo para estar aqui me prestigiando, me honrando também com a presença de vocês, que vocês não saiam daqui da mesma forma como chegaram, mas que Deus guarde vocês, por onde vocês forem, que Deus também possa honrar a vida de vocês, que possa ter bênçãos na vida de vocês. Eu agradeço a Deus por tudo o quanto Ele tem feito. Se eu esquecer alguma coisa, o Senhor me perdoa, porque o nervosismo aqui é muito grande quando a gente chega aqui. A vontade é de falar muita coisa. Agradecer a todos os amigos, todos os candidatos, né, de vereador de São João, que Deus possa abençoar cada um de vocês, na corrida de vocês, Carlos Henrique, Messias, todos, né, o pastor que o Léo acabou de citar ali, todos vocês, aproveitar essa oportunidade que o nosso deputado federal, Luciano Vieira, conseguiu aquela bênção, né, Léo, lá em Brasília, para que todos os candidatos possam concorrer de uma forma justa a ser vereador de São João. Então, foi uma covardia que fizeram lá em São João de Meriti, que foi reparado. E graças a Deus que existem pessoas, né, essa família Vieira, bota para quebrar, a verdade é essa. Vocês, vocês estão de parabéns. Então, obrigado a todos vocês pela presença aqui. Estou muito feliz, muito nervoso também, mas muito feliz. Que Deus abençoe vocês. em nome de Jesus. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Eu quero agradecer também querido amigo, irmão, e em nome do nosso deputado federal, Luciano Vieira, que está em Brasília nesse momento, agradecer a presença também do nosso querido amigo, Luizinho da Cadeira de Rodas. Irmão, obrigado por estar aqui. eu não fiz por mal não, mas você é baixinho. Eu daqui, eu não te vi, mas você está aqui no meu coração. Tá, Luizinho? Nosso futuro vereador do Rio de Janeiro, querido amigo, ele faz uma obra social maravilhosa, ali no Complexo da Ola de Mão. Maravilhosa. Com Cadeira de Rodas. Então, gratidão, meu amigo. Obrigado, Negão da Pipa, obrigado, meu irmão, por estar aqui, a Vandir, agradecer também nosso coelhão do ônibus, nossa galera, líder dos mototáxis, nossa Gabi, que está aí, nossa YouTube, e também agradecer a todos os queridos amigos, funcionários da TV Alerja, muito obrigado por vocês estarem aqui cobrindo esse grande evento, agradecer ao cerimonial, meninas, muito obrigado, agradecer ao corpo de segurança dessa casa, aos bombeiros aqui civis dessa casa, muito obrigado, ao meu querido amigo Fábio, lá de Niterói, futuro vereador de Niterói, obrigado, irmão, e o Zaidan, querido, muito obrigado por você começar, o Zaidan que faz o processo, começo, meio e fim. então, obrigado, meu irmão, a todos, a todos que trabalham diretamente comigo, que organizaram, para que a gente chegasse até esse momento, momento de entrega da medalha, e essa medalha foi aprovada, sei lá, mas tem uns dois anos ou mais, então, você vê como é que o processo é, não é mole, para você marcar o cerimonial, porque são 70 deputados, então, logicamente, é um congestionamento aí, de entrega de medalha, mas essa galera aí, cuidou muito bem, e a gente conseguiu chegar hoje aqui, fazendo com que esse querido amigo e irmão, fossem homenageados. Finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, obrigado, Keila, e reiterar, o nosso respeito homenageado, agradecendo a presença de todos, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que ele possa nos proteger, nos levar para dentro, dentro da nossa casa, na sua proteção divina. declaro encerrada a sessão. Aplausos 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 Aplausos